O que a votação se estendeu foram 13 horas de muita discussão e os deputados votaram a favor de três projetos do pacote de medidas do governo gaúcho ontem na Assembleia. Mas enquanto a votação acontecia, os agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, deflagraram uma greve por tempo indeterminado. Os agentes penitenciários criticaram a reação da Brigada Militar durante o protesto na tarde desta segunda-feira. Bombas de efeito moral e gás lacrimogênio foram usados para conter os manifestantes. Depois disso, os servidores que já estavam em estado de greve decidiram pela paralisação total. A categoria garante que a adesão à greve é de 100%. Por isso, detentos de 101 casas prisionais do Estado terão serviços restringidos, como visitas e também atendimento jurídico. O que fica mantido é o essencial, alimentação e atendimento médico. Essa paralisação foi definida no fim da tarde de ontem, enquanto os deputados votavam o pacote de medidas do governador do Estado. Nossa greve foi decidida por conta de tudo o que está acontecendo. Nossas promoções que não foram publicadas até hoje, falta de servidores. Hoje nós somos submetidos a plantões de 24 horas por uma questão de segurança. O governo quer terminar com isso, nos colocando em turnos de 8 horas. O que vai forçar uma troca de serviço 3 vezes diária, contagem de presos 3 vezes diária, que é o momento de maior fragilidade, maior tensão dentro dos presídios, nós conhecemos bem. É uma pequena amostra, vários presídios, sobretudo encharqueados, com incêndios, com princípios de rebelião. Isso deve se acentuar caso o projeto seja votado. De acordo com o presidente do sindicato, esta é a pior crise já vivida pela SUSEP. A nossa carreira já é uma carreira sem precedentes. A própria Organização Mundial do Trabalho coloca o nosso trabalho, o servidor penitenciário, como a profissão de maior risco. Aliado a isso, insuficiência de funcionário, superlotação, precariedade nas estruturas e desestímulo dos servidores com salários parcelados, com segurança com relação aos seus direitos, com ataque aos direitos que se tem, isso com certeza refletiu. Os próprios presos estão percebendo isso, o grau de estresse, o grau de revolta dentro dos presídios por parte dos servidores penitenciários, com tudo que estão vivendo.